então agora vamos ver como fica o modelo 2 e desta vez já vou começar com esse modelo rítmico desde o primeiro compasso pois você já sabe qual é a música de que estamos falando e esses modelos podem ser aplicados sobre o estudo de qualquer escala maior menor harmônica menor melódica e claro também sobre todos os modos gregos o terceiro exercício então vamos usar este modelo aqui ó vai ficar um sincopado bem legal